A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sénior coloca ao dispor um quarto em sua casa e, em contrapartida, o estudante do ensino superior disponibiliza companhia e apoio. É o caso de Margarida Pingarilho e da jovem Sara. Uma residência universitária é sempre um local com algum barulho, temos de partilhar sempre quarto com outra pessoa, nem sempre temos os nossos bens o mais assegurado possível. Por vezes há coisas que acabam por desaparecer da cozinha e tudo mais, enfim. E então lá decidi me informar. Tive então um conhecimento mais alargado sobre o que é que era o projeto, portanto, quais eram os direitos e deveres do estudante, os direitos e deveres do idoso. E então realmente cativou-me e no dia em que pedia estas informações sabia que existia um sénior disponível e vários candidatos. E a senhora da universidade quis logo que eu ficasse candidata porque eles tentavam reunir os perfis que mais se adequavam. Então, decidi ficar candidata e acabou por até ser muito rápido. Fui depois, entretanto, entrevistada pela universidade, pelo psicólogo da universidade. Também me esclareceu um pouco daquilo que poderiam ser os meus receios em relação a vir para casa de uma pessoa. Porque nós vimos para casa de uma pessoa, mas também não sabemos quem é a pessoa. Entretanto, vim conhecer a dona Margarida, que foi a pessoa que ficou selecionada. E gostei logo muito da dona Margarida e então combinámos logo na semana seguinte a eu fazer a mudança. Todo o processo de adaptação foi muito fácil. Eu também tinha uma vizinha que para mim era a minha avó e sempre estive habituada, desde pequena, a estar com ela. Gostei logo dela. Simpatizei-me muito. Eu digo assim, gosto muito da pequena. E as informações que tinha, que as senhoras deram informações da família dela, informaram-se como era a mãe e tal, tal, tal. E tudo muito bem. Eu depositei a confiança nas senhoras e foi muito bem. E até hoje estou contentíssima, contentíssima. Não é de noitadas, não é de jantares, nada. É muito caseira. Ela é muito caseira. Sete e meia, está logo aqui. Vem na escada, já me diz assim, dá-me uma rida. Uh. E eu faço assim, uh. Não, estou muito contente. Ela começa aqui a estudar ao pé de mim e eu a lhe ver a televisão e às vezes até andotas lhe contam. E ela risse. E ela está, estamos estudando e a venda a televisão e pronto. E é um quarto para a meia-noite, meia-noite e a gente deita-se. Vamos deitar, vamos embora. Pronto. Assim é. Acabo por estar um pouco mais por casa para também à noite fazer companhia à Dona Margarida. Também nunca tive propriamente entraves em relação a trabalhos. A Dona Margarida também sempre me deixou hoje. Os meus colegas sempre se adaptaram. E ainda ontem à noite estivemos cá em casa a trabalhar. E portanto também me foi fácil gerir essa parte a nível de trabalhos. Porque acabo por ter sempre muitos trabalhos em conjunto com outras pessoas. Há realmente um laço que eu acho que se vai perdurar. Porque é uma amizade que também se cria. É uma amizade que se vai construindo. Não é uma pessoa que eu conheço de um dia. É uma pessoa com quem eu convivi. Quando eu saíro daqui é uma pessoa com quem eu convivi mais de dois anos. Portanto, já não é algo só superficial. São laços que se podem estabelecer, mas nada é deixado ao acaso. Cada relação que se cria é previamente oficializada através de um contrato de comodato, em que se definem obrigações e direitos de ambas as partes. Para além dos objetivos sociais, o projeto pretende trazer mais jovens para dentro da cidade, contribuindo para a revitalização do centro histórico, melhorando assim a qualidade de vida de todos os residentes. O Laços para a Vida destina-se a idosos residentes na cidade, com mais de 60 anos e que vivam sozinhos ou com cônjuges, e a alunos da Universidade de Évora, com idade entre os 18 e os 35 anos e não residentes no Conselho. A autarquia é a promotora do Laços para a Vida, que para consolidar o projeto, estabeleceu parcerias com as forças vivas da comunidade, como a Associação de Estudantes da Universidade de Évora, a Universidade de Évora, o projeto Banco do Tempo, a Cáritas de Ocesana, a Unidade de Cuidados na Comunidade e também com a Fundação Montepio. Legenda Adriana Zanotto